Se você gostar, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificação, curta e comenta. Vigia para quem você conta seus sonhos, meu amigo. Vigia com quem você anda. Tem pessoas que estão te abraçando, dando tapinha nas suas costas, mas depois que saem de perto de você, ficam rindo dos seus sonhos, dos seus projetos, de tudo aquilo que você vem contando para eles. E então, quando você tiver para concretizar algum sonho, algum projeto em sua vida, tome conta de falar somente para Deus, porque Ele sim irá fazer seus projetos virarem realidade. Ele sim te abençoará em tudo que você desejar para a sua vida. Tem sim uma minoria de pessoas que estão torcendo pelo sucesso, que estão orando por você para que a sua vida seja abençoada. Mas a grande maioria, meu amigo, quer te ver lá embaixo, no fundo do poço. Sabe por quê? Essas pessoas não querem te ver melhor que elas. Essas pessoas só querem te invejar para você não ter nada na sua vida, porque o invejoso faz com que você perca tudo em sua vida. Então, quando você for fazer alguma coisa em sua vida, quando você estiver realizando os seus sonhos, os seus projetos, eu sei que a gente quer sair contando para todo mundo, eu sei que a gente fica ansioso para contar para alguém. Mas, nesse momento, a gente tem que segurar a nossa boca e ficar calado para que tudo o que você faça, Deus venha abençoar, Deus venha prosperar. Então, se você tem um sonho e quer realizar, você tem aquele amigo fiel que está do seu lado em todos os momentos, que torce por você? Para ele, você pode contar. Seu pai, sua mãe, se eles estiverem na torcida por você, conte. Agora, aqueles amigos que andam zombando de você, que andam debochando daquilo que você está fazendo, nunca conte nada a essas pessoas. Conte aquela minoria que está torcendo por você. E olhe lá. Vigia para que essa minoria também não saia falando aos quatro cantos o que você está fazendo, porque quando há espalhado os seus sonhos, é muito difícil você realizar. Então, em conclusão do assunto, conte somente para Deus. Deus, Ele sim irá te abençoar, Ele sim irá te entender e tudo o que você colocar a mão, Ele vai dar um jeito de abençoar na sua vida, ok? Que Deus abençoe grandemente a sua casa, sua família, que por onde você passe, você seja instrumento de Deus, que onde você passa. Deus prospere e faça tudo se multiplicar na sua vida. E amanhã, aliás, hoje ainda, às 8 horas da noite, estarei de volta com mais um vídeo para incentivar a você, para animar você, para incentivar você a seguir em frente na sua vida. Está gostando? Inscreva-se no canal, ative o sininho de notificação, curta e comenta. E até logo, às 8 horas da noite. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.